Gente, vamos conversar com ele, ex-presidente do Banco Central, Luiz Fernando Figueiredo, para entender um pouco, ex-diretor do BC, perdão, para entender um pouco o que isso diz para todos nós, essa composição. Eu queria mesmo era falar de americanas com você, Luiz Fernando, para botar aquela pimenta na nossa conversa, mas eu começo com o desemprego. Vamos falar um pouco sobre esse cenário de final de ano e que tipo de indicativo isso dá para o governo que começa. Tem umas questões aí que a gente precisa combinar para ver o saldo que dá. O aquecimento da economia não foi tão forte quanto se projetou que poderia ser no final de 2022, ela deu uma desacelerada, a retomada, digamos, da economia, o emprego ainda deu bons sinais como a gente trouxe agora. Qual é o quadro real para esse, eu diria, primeiro trimestre de 2023? O que a gente pode projetar de largada para Luiz Inácio Lula da Silva diante desse cenário final de 2022? Bom, o ano de 2022, no final, ele foi uma boa surpresa em termos de crescimento. O país cresceu em torno de 3% e o desemprego, ninguém imaginava possível ele fechar nesse nível de 8,1%. É muito mais baixo do que se imaginava, até os mais otimistas. Agora, duas coisas aconteceram de algum tempo para cá. Primeiro, o Banco Central teve que apertar muito mais os juros para realmente conseguir conter a inflação. A inflação está gradualmente caindo, mas o Banco Central tem que ficar durante um bom tempo ainda com juros muito altos. Isso vai desaquecer a economia. Então, nós começamos por esse fator, com a economia mais fria. O segundo ponto é que o mundo não está crescendo tanto, embora esse inverno na Europa tenha sido muito melhor do que se imaginava. Então, o mundo está até um pouco mais otimista agora do que estava no final do ano. O terceiro foi aquela dúvida que o novo presidente trouxe entre estabilidade fiscal e responsabilidade social. Quando ele coloca isso em conflito, ele gera uma enorme dúvida dos agentes econômicos em geral. O que será que ele está falando? Será que o Brasil vai ter um populismo fiscal e vai se tornar um país como a Argentina, a Venezuela, que estão em um buraco sem fim? Ou isso não vai acontecer? Então, no final do ano, veio essa dúvida muito grande, aquela PEC enorme de quase 200 bilhões de reais de gasto adicional em 2023. Mas, de lá para cá, nós tivemos o ministro da Fazenda, com uma equipe bem razoável, mais a ministra do Planejamento, a Simone Tebet, com uma equipe muito boa. Então, esse grupo acabou já trazendo um pacote fiscal que teve algum aperto e tem bastante mérito, porque, olha, então, no final do ano, mais gasto, mas eles estão trazendo mais formas de financiar esse gasto. Então, o déficit no final será menor do que se imaginava. Então, assim, colocando todos esses pontos aqui nesse nosso caldeirão, no final, nós estamos começando com uma atividade mais fraca, mas nós estamos também começando com uma incerteza menor do que nós estávamos fechando no ano passado, o que é uma coisa boa. tem muita água para rolar, mas a incerteza desse início de ano, ela é menor do que nós estávamos imaginando no final do ano passado. não só para o cenário global, se olha as bolsas do mundo subindo entre 5% e 10%, mas também aqui no Brasil. Eu vou aproveitar, então, o senhor trouxe para falar do Fernando Haddad e tal. Ontem o Lula deu uma entrevista para a Globo News, falou com a Natuza Neri e nessa entrevista ele, eu achei até engraçado, a gente tinha ido receber um colega que está vindo do Rio de Janeiro para São Paulo, aqui da CNN, e aí eu estava conversando, batendo papo, quando vi o registro de uma pessoa do mercado financeiro que encaminhou um texto, era uma quarta-feira calma no mercado, as árvores balançavam ao sabor do vento, as crianças passeavam, quando Luiz Inácio Lula da Silva resolveu falar. porque ontem ele volta a dar essa ideia de oposição, de, olha, tem gente passando fome e tem gente que está com muito dinheiro. Quanto o Lula precisar atalhar no sentido de amoldar melhor esse discurso, porque com algum esforço a gente consegue entender o que o presidente quer dizer, ele quer dizer que tem muito dinheiro na mão de muitos e a gente vai ter que taxar melhor isso, isentar os pobres, taxar quem é rico de verdade no Brasil, dá para melhorar, aparar as arestas desse discurso, mas quanto precisa ser aparado para que passe a ser palatável, que não dê esse, toda vez que ele venha com essa fala, que lembra mais uma fala de palanque do que uma fala de presidente em exercício? O problema é o que você acabou de dizer, ele não desceu no palanque no seu discurso, ele estava falando com as centrais sindicais, então já é, o Lula, inclusive, ele é mestre em moldar o seu discurso ao seu público, então para as centrais sindicais, por isso que legal, olha a maneira que ele está dizendo, o problema é que tem muito mais gente ouvindo o mesmo discurso, e daí quando você pega um investidor, quando você pega uma pessoa que está na dúvida se ela vai comprar um apartamento ou não, uma pessoa que se vai comprar um carro ou não, se eu vou gastar um pouco mais com meus filhos ou não, esse mês, as pessoas ficam com medo, por quê? Porque ele não coloca uma coisa que é básica, que é a estabilidade é o pressuposto para qualquer desenvolvimento futuro, para qualquer andar para frente, digamos, de um país, de uma economia. então quando ele coloca isso em xeque, traz toda essa dúvida, mas o que está acontecendo é que ele continuou o mesmo discurso que ele já vem há algum tempo, mas o seu time, tanto econômico quanto político, está numa outra via, dizendo, olha, não, responsabilidade fiscal é relevante. Como são só falas, a gente tem que ver o que prevalece, mas na prática o que aconteceu foi que eles vieram com um pacote fiscal mesmo, um pacote razoável, do lado da receita, é verdade, mas razoável, reduzindo o déficit para esse ano agora. Então, assim, o problema é que ninguém sabe o que vai prevalecer para frente. Por enquanto, parece que é retórica contra o que de fato o governo está fazendo. Meu caro, obrigada, até logo mais, bom trabalho e bom restinho de semana, Luiz Fernando Figueiredo aqui com a gente no 360. Gente, imagina!